Perfeito, a gente já vai começar já, já. Eu estou aguardando um segundinho para a professora Ana Alana também chegar, que está chegando, e aí a gente já vai começar a abertura com vocês. Tudo certo. Raquel, e como que é? Isso aqui é em português? Nós estamos em português, estou com uma audiência em português e espanhol, vamos ter uma convidada aqui norte-americana que vai ter uma tradução simultânea. Mas então pode falar em português, Silvio. Como você prefere que eu fale? Eu falo em português ou falo em inglês? Em português. Tá. Olá, olá, consegui entrar. Opa, Ana, bem-vinda aqui. Tudo bem? Oi, Silvio, oi, Raquel. Tudo bom? Oi, que bom. Que bom que vocês chegaram. Daqui exatamente dois minuticos nós vamos dar início e vamos dar início justamente com vocês. Todos já... A nossa sala já está quase cheia aqui e muita gente também já entrando no YouTube, né? Uma loucura de 700 inscrições. Nossa senhora! Parabéns. Ana, eu como físico não imaginei que a gente poderia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Porque nesse momento eu estou em uma reunião com a Fapergis. E a Ana também, né? Eu também. Você também. Estou em duas outras reuniões. Eu aprendi nessa história toda, como moça de formação católica que eu sou, que ser Deus é muito chato. Porque Deus era a única coisa que eu conhecia que podia estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Com esse mundo virtual eu cheguei à conclusão que realmente eu devo abandonar essa minha formação porque é insuportável. Bom. Então, quem é o comandante aqui? O nosso comandante aqui. Léo, você me dá um sinal para começar? Quem vai começar? O Silvio, né? É, começamos com o Silvio, né Ana? O que você acha? Começamos o Silvio e em seguida você? Você é quem manda. Claro. Então, tá. E daí, Silvio, fica à vontade. Se você quiser assistir maravilhoso evento, mas também está liberado para ir embora e voltar para a reunião. Você sabe que eu sou muito sucinto, né? Eu falo pouco. Tá certo. Mas marcarei minha presença e a satisfação de estar nesse evento tão grande e tão bem organizado. Legal. Léo? Aqui é o mais cinco minutinhos para a gente deixar todo mundo entrar aqui no Zoom. Dois minutinhos, porque eu tirei a professora Ana Alana e o professor Silvio Canuto do meio da reunião deles e eles têm que voltar. Alguém está me ouvindo? Eu não consigo encar a minha câmera aqui. Tudo bom? Tudo. Silvio Canuto, Ana Alana. Eu queria agradecer especialmente a ProReitoria de Pesquisa que possibilitou esse edital para eventos online, que nos fez funcionar aqui no Zoom. espero que dê tudo certo. Que ótimo. Mas muito obrigada pelo apoio e especialmente a diretoria que está segurando as contratações num ritmo acelerado. O pessoal do financeiro me ajudando. Muito obrigada, Ana. Especialmente. Sim, o edital foi apresentado pela professora Paula, em nome do, né? Que é coordenadora do Lab Cidades junto comigo. Vamos. Eu acho que, Léo, podemos dar início, Léo? Pode ser, Raquel. Começamos. Ok. Obrigada, Léo. Bom, boa noite a todos, a todas. Boa noite, bom dia, porque estamos com uma audiência internacional nesse seminário, que em breve eu irei apresentar. Eu só gostaria, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, pedir a todos que as pessoas que estão presentes nessa sala virtual estão autorizando o Lab Cidade e a FAUS para gravar em vídeo e veicular sua imagem nesse depoimento da internet no evento Seminário Internacional moradores de aluguel na América Latina, Estado, Finanças e Mercados Populares. Então, eu queria pedir que quem não estiver autorizando que esse evento seja gravado e depois disponibilizando, que, por favor, possa sair da sala Zoom e se dirigir ao YouTube, onde poderá acompanhar igualmente, mandar perguntas, etc. Porque, com isso, a gente vai poder gravar esse evento inteiro e, na sequência, disponibilizar todas essas palestras através da FAUSP e do seu canal do YouTube. Ok? Estou dando aqui um tempo e declarando, então, que quem está presente no Zoom está autorizado. Muito obrigado. Então, com isso, sem mais delongas, nós gostaríamos de abrir este Seminário Internacional dando a palavra para o professor Silvio Canuto, que é nosso pró-reitor de pesquisa da Universidade de São Paulo, que foi extremamente importante para a realização desse seminário, já que a pró-reitoria de pesquisa, através de um edital para eventos online, está nos apoiando nessa aventura virtual. Com a palavra, professor Silvio, muito obrigada pela presença. Muito obrigado. Eu queria começar dizendo que é uma satisfação muito grande estar aqui nesse evento. Queria parabenizar a todos os organizadores, queria dar as boas-vindas a todos os participantes. Admito que fiquei bastante surpreso, agradavelmente surpreso, com o número de participantes, e pretendo falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Dizer que é uma satisfação muito grande a pró-reitoria de pesquisa ter contribuído para a realização desse evento através desse edital online. O que nós observamos nesse período de pandemia foi, por um lado, a dificuldade das relações pessoais. É claro que os eventos permitem esse contato pessoal, o que permite conversas no cafezinho, estabelecimento de discussões que são relevantes. E isso, de certa forma, ficou um pouco perdido. Mas, por outro lado, através dos mecanismos que nós temos de participação online, o que a gente percebe é um aumento do alcance. Então, com a participação de pessoas online, é importante e é permitido você acessar uma quantidade não somente grande de participantes, mas também de países. E a informação que eu tenho, e aproveito, inclusive, para parabenizar, é que este evento conseguiu participantes de mais de 20 países, 22 países, o que certamente é um marco muito importante. eu queria, portanto, parabenizar a professora Raquel Rolnick, queria parabenizar a Paula Santoro também, inclusive porque o evento, esse edital, foi encaminhado, a solicitação foi encaminhada pela professora Paula Santoro. Queria parabenizar a professora Ana Lana, que é a diretora da FAO, parabenizar a FAO, parabenizar o laboratório Lado Cidade. O tema me parece extremamente importante sobre moradias, em particular moradias de aluguel, mas moradias na América Latina, certamente um tema da maior importância, especialmente na América Latina. Queria dizer também que eu fico muito satisfeito em ver que temos participantes também nesse evento, não participantes, mas trabalhando também na realização da Pontifícia Universidade Católica do Chile, de forma que, para nós, na USP, é uma satisfação muito grande, poder estar integrado num problema de tamanha qualidade e importância e, ao mesmo tempo, integrado com nossos colegas latino-americanos e também colegas de outros países. Então, como pró-reitor, eu queria inicialmente dizer que sejam todos muito bem-vindos e gostaria de concluir. Tenham todos um muito bom evento e nos deixem bastante orgulhosos em saber que esse edital gerou um fruto tão importante quanto esse. muito obrigado, boa noite a todos. Muito obrigado, professor Silvio, muito obrigado mesmo. Eu vou imediatamente passar a palavra para a professora Ana Lana, nossa diretora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Ana, é contigo. Oi, Raquel, oi, Paula, professor Silvio, todos os presentes nessa sala e no YouTube. é um prazer estar aqui, mais do que um prazer protocolar, enfim, é uma enorme satisfação saber da concretização desse projeto que eu acompanhei desde o início. Eu acho, eu tenho a convicção de que ele é um tema central para nós na FAO e para a universidade como um todo, pelos motivos que o professor Silvio já chamou atenção e já destacou na apresentação dele, mas eu queria, enfim, dois minutos, muito brevemente, dizer, como diretora da FAO, nesse momento específico, o que me parece extremamente memorável, importante ou destacável nesse evento, que não é um evento em si, mas é resultado de um trabalho árduo de pesquisa das minhas colegas que estruturam as suas redes internacionais e, portanto, também de pesquisa de todos aqueles que integram essa programação vasta, intensa, plural e que coloca desafios imensos para o entendimento e a intervenção nas cidades contemporâneas. Então, eu acho que essa é a primeira questão que eu gostaria de destacar, que é a importância e a centralidade da pesquisa como produtora de conhecimento e um conhecimento que intervém, um conhecimento que propõe, mas que se distingue simplesmente de uma ação de intervenção, porque vem carregado daquilo que a universidade tem de melhor e com o que ela tem colaborado efetivamente para uma transformação da sociedade. Então, em nome da Raquel e da Paula e do professor Silvio, a todos os participantes, eu acho que essa é uma perspectiva central, central sempre, essencial sempre, a universidade como produtora de um conhecimento e de um conhecimento que mostra que essa ideia que eventualmente a universidade seria uma torre de marfim é uma ideia totalmente obsoleta, ultrapassada, e desconectada com aquilo que de melhor nós fazemos, dentre eles, esse seminário como um exemplo. E, nesse momento e nesse mês, sobretudo, que a gente vem sendo tão atacado com esse projeto de lei do governo do Estado, a feliz coincidência da realização desse seminário me parece um contraponto inquestionável à pobreza dos argumentos elaborados nesse projeto de lei 529 contrastados com a riqueza e as infinitas potências de intervenção num tema tão sensível quanto a moradia, sobretudo a moradia de aluguel e as nossas cidades. Então, muito obrigada aos meus colegas. A outra questão que eu gostaria de destacar é exatamente o recorte específico do seminário qual seja a questão da moradia de aluguel. Muito se discute, inclusive, Paulo e Raquel nas suas trajetórias acadêmicas, sobre a moradia na perspectiva da propriedade. Quer dizer, então, os programas de construção de casos, projetos de financiamento, mesmo os projetos, as práticas sociais de ocupação ou de intervenção sempre vinculadas à ideia da propriedade. É um tema central, é um tema importante, nós sabemos que historicamente construídos, até os anos 1940, as pessoas desejavam casas, mas não desejavam a propriedade das suas casas. Algo aconteceu, políticas aconteceram na sociedade brasileira que transformaram o desejo de casa num desejo de propriedade. Num momento de tantas transformações e tantos desafios dramáticos, urgentes e novos, me parece que retomar o desafio da moradia de aluguel na variedade de perspectivas anunciadas no programa do seminário, nas mesas, nos temas, nas experiências, na conexão entre o privado e o público, é efetivamente um alento de que nós somos capazes de produzir inovação, inovação no conhecimento, inovação nas formas de apropriação, de uso de vida na cidade. Então, eu acho isso espetacular e espero poder assistir ao vivo as palestras, mas, com certeza, o fato de elas estarem gravadas no canal faz disso, inclusive, um material riquíssimo de elaboração, um material didático, um material de fomento dessa discussão, que me parece uma discussão fundamental, dentre tantas outras, que o Lab Cidade tem feito ao longo da sua existência e, nesse ano pandêmico, trazendo inovações de reflexão, de interpretação sobre a cidade mesmo, como foram aqueles mapas tão importantes de entendimento das nossas desigualdades que vocês produziram. E, por fim, para não me alongar demais, eu acho que a perspectiva latino-americana é uma perspectiva hoje compartilhada por muitos colegas na FAO que têm reorientado as nossas possibilidades de discussão, têm reorientado as nossas interlocuções, os nossos aprendizados, os nossos desafios, então, eu acho muito alviçareiro também, esse seria o meu terceiro e último ponto, que esse seminário, ao trazer um tema tão relegado, nessa escala de reflexão cotidiana quanto à moradia de aluguel, tenha conseguido reconhecer e reunir esta variedade de experiências, de pesquisas e de pesquisadores, incentivando e estimulando essa conexão latino-americana que, para nós, hoje, é evidente como uma conexão fundamental para essas transformações que nós temos o compromisso de implementar nas dimensões sociais da vida universitária. Então, muito obrigada, Paula, muito obrigada, Raquel, prazer revê-lo, meu colega Silvio, e eu tenho certeza que vai ser um seminário espetacular com desdobramentos também muito potentes. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, um abraço para vocês todos. Nós que agradecemos o apoio da diretoria em absolutamente todas as iniciativas que temos feito. E eu gostaria para poder dar início propriamente ao conteúdo desse seminário e poder apresentar nossa conferencista Desirefields. Primeiro, dois avisos aqui, pedindo a todos que, por favor, desliguem o som e a câmera para que a gente tenha uma melhor qualidade de transmissão nesse momento. e eu gostaria, em nome da equipe do Labcidade da FAO, que, em colaboração com o COES, do Instituto de Estudos Urbanos e Teitoriais da Pontifícia Universidade Católica do Chile, dar as boas-vindas a todos e a todas. Dizer que esse seminário, como nós já apresentamos aqui, foi possível graças ao apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa da USP, mas, principalmente, do trabalho incansável das professoras, nossas colegas de Labcidade e de Departamento de Projeto da FAO, as professoras Paula Santoro e Isadora Guerreiro, e também de toda a equipe de pesquisadores do Labcidade, em particular, Adriana Toro, que é quem fez a ponte com o Centro de Estudos do Conflito e Coesão Social do Chile, nossa doutoranda do programa de doutorado da FAO, mas também do Leonardo Foleto, da Amanda Xavier e de toda a equipe do Labcidade que vai estar presente aqui, envolvida na meditação. Além de agradecer ao Felipe Link do COES, a Bianca Tavolari, ao Samuel Jaramilho e a Maria Luísa Mendes, que constituíram, juntamente com a Isadora Guerreiro, com a Adriana, com a Paula e comigo, o nosso Comitê Científico. Esse, é bom, é importante dizer que nós recebemos, numa chamada que inicialmente era presencial, mais de 70 propostas de papers e dos quais foram selecionados 56 e que vieram de toda a região da Argentina, do Chile, da Colômbia, da Venezuela, do Equador, do México, do Peru, além, evidentemente, do Brasil e de latino-americanistas situados nos Estados Unidos. Dizer também que o seminário gerou quase 700 inscritos de 22 países e que, nesse momento de abertura, nós já estamos com 80 participantes aqui na Sala Zoom e mais de 120, portanto, mais de 200 pessoas estão nos assistindo agora, nesse momento de abertura e, como vocês veem, nós vamos ter ainda um trabalho grande pela frente. A minha missão aqui, nessa abertura, é basicamente dizer por que um seminário sobre moradia e aluguel na América Latina nesse momento. Por que a decisão de organizar essa chamada, esse seminário? Como a professora Ana Helena já colocou, a América Latina tem uma história de ligação muito forte da moradia com a chamada casa própria, vivendo em propriedade. e isso está presente não apenas na história da política habitacional da região, são políticas habitacionais sempre marcadas pela promoção de conjuntos habitacionais, normalmente, quase sempre, em propriedade ou a serem adquiridos através de financiamentos, como pela própria história dos processos de autoconstrução que sempre foram marcados, não pela propriedade como um elemento inicial, mas a propriedade individual ou a casa própria como uma perspectiva. Mas, nesse momento, nós estamos assistindo a mudanças nesse quadro e indícios dessas mudanças vão aparecer simultaneamente em várias instâncias diferentes. em primeiro lugar, a gente vai perceber que nos mercados residenciais chamados formais ou no interior do chamado complexo imobiliário financeiro começam a aparecer investimentos em moradia para aluguel por parte normalmente de um novo tipo de senhorio ou de dono de casa de aluguel corporativo e geralmente ligado a fundos de investimento. Assim como também simultaneamente a uma nova forma de gestão do próprio aluguel, aquilo que Desiree Fields vai definir como automated landlords ou as plataformas digitais de gestão de parques habitacionais de aluguel. Isso vai aparecer, já começa a aparecer nas nossas grandes cidades através da moradia estudantil, através de Airbnb e outras plataformas de aluguel temporário, através também da promoção de moradias explicitamente de aluguel em números grandes em massa. Esse fenômeno que já foi largamente identificado na Europa, na América do Norte, como claramente a abertura de uma nova fronteira na financiarização da moradia após a crise de 2008, tema que nossa convidada Desiree também vai explorar aqui na nossa abertura. Vários trabalhos, inclusive, vão ser apresentados nessa direção, nessa instância, digamos, da reemergência do aluguel, mas, ao mesmo tempo, as mudanças também estão sendo sentidas nos chamados territórios populares. De um lado, especialmente nas áreas centrais das grandes cidades, a história da moradia popular nas áreas centrais é a história de um aluguel precário, daquilo que chamamos de cortiço, de conventilho, que, entretanto, é bastante invisível para o radar das políticas públicas e muito pouco detalhado, explorado e, no entanto, absolutamente resistente. Existe e resiste uma moradia de aluguel nos territórios populares, sobretudo, nos territórios populares centrais. Uma ideia que se renova e que vai ser bastante explorada justamente na primeira mesa, na mesa 1 que vai acontecer amanhã pela manhã. Vocês têm acesso aqui à programação. mas também começamos a perceber trabalhos e indícios de que aumenta o aluguel nas favelas. E o aluguel nas favelas num processo bastante recente também e que vai fazer parte de um pacote de transformação do próprio processo de produção e gestão de espaço nas favelas. Isso também estará presente na mesa 2 amanhã. nós vamos começar portanto discutindo o aluguel nos territórios populares. Ao mesmo tempo, coincidência, acreditamos que não, começam a aparecer políticas públicas de aluguel no continente, como pequenos ensaios, mas também como proposições, inclusive proposições que começam a aparecer em agências multilaterais como o próprio BID. Essas políticas públicas de aluguel elas emergem, e essa também é uma discussão que faremos, é por uma luta dos próprios movimentos pela moradia, por uma opção que não seja necessariamente a casa própria, ou, também, essa é uma questão, seria o Estado entrando para viabilizar uma nova frente de financiarização, como já fez anteriormente, num ciclo anterior, com a produção da casa própria, subsidiada pelo fundo público, como muitos trabalhos de pesquisa aqui no continente já demonstraram. Sobre esse tema, para esse tema das políticas públicas, nós vamos ter três mesas, as mesas três, quatro e cinco, que vão trabalhar a discussão das políticas públicas de aluguel já existentes, as proposições em suas relações com esses temas. Outro tema bastante recorrente e que vai aparecer também no nosso debate, tem muito a ver com a interface entre a questão do aluguel e a temática das resistências ou das existências ou dos processos de dispossessão. os trabalhos nos territórios populares têm demonstrado de que forma um ciclo relacionado à questão dos despejos absolutamente relacionado à emergência de novas ocupações ou de novas formas de moradia no território popular. Para isso, uma mesa, que é a mesa seis, vai estar diretamente ligada à questão dos despejos em relação ao aluguel e iniciando também uma frente de discussão dentro do nosso seminário que se refere às lutas e às resistências em torno da dispossessão ligadas ao aluguel. Por fim, um conjunto de mesas vão procurar alinhavar ou estabelecer conexões entre essas várias instâncias. o que tem a ver a emergência de senhorios corporativos ligados a fundos de investimento e a nova face do aluguel com políticas públicas, com a transformação do aluguel nos territórios populares. Então, com isso, a mesa sete, que vai acontecer na próxima semana, no dia 21, vai abordar os agentes financeiros, Estado e mercado na locação residencial. E na mesa oito e nove, nós vamos continuar trabalhando esses temas com as evidências da emergência dos senhorios corporativos, mas também os seus impactos sobre o mercado de locação na cidade e, sobretudo, e isso vai aparecer na mesa dez, a relação com o Estado, seu papel como regulador e a regulação do acesso ao solo, de que forma também vai incidir nesses mercados, para, finalmente, na mesa doze e treze, tratarmos de prospectar experiências alternativas de políticas públicas, desde a proteção e regulação dos aluguéis e da própria narrativa mítica de que temos, de que as políticas de casa próprias emergiram em função do fracasso das políticas de regulação de aluguéis em todo o continente, mas também os movimentos que, desde a organização política e social, clamam e lutam por uma política de aluguel e, nesse sentido, vamos terminar o nosso seminário trabalhando com a discussão dos ativismos. Por fim, a nossa conferência de abertura, um diálogo entre a professora Paula Santoro, o professor Felipe Link e Pedro Abramo vai focalizar muito mais o aluguel no território popular e a discussão sobre o impacto do aluguel na questão da desigualdade, um fato absolutamente presente, onipresente na história da nossa região. Por fim, dizer que, na verdade, esse seminário para nós funciona como uma espécie de fabriá-los, como uma espécie de chamado para se prestar atenção de um fenômeno que é novo para pesquisa, para reflexão, para a ação dentro desse campo e, para isso, pensamos em convidar a professora Desiree Fields, que é uma professora do Departamento de Geografia e Estudos Metropolitanos Globais da Universidade de Califórnia, de Berkeley, que fez seu PhD na City University of New York, que já foi também professora de Sheffield no Reino Unido, que é membro do board da Urban Studies Foundation, também minha colega na rede Housing Justice in an Equal Cities Network, liderada pela professora Nana Roy e que publicou inúmeros artigos sobre as transformações do aluguel neste momento em várias cidades, observando, inicialmente, cidades da Europa e dos Estados Unidos. Alguns desses artigos, inclusive, receberam prêmios de melhor artigo do ano, de melhor pesquisa, enfim, nos pareceu que é uma pessoa muito interessante para abrir nosso seminário, não apenas pela qualidade do trabalho que faz em relação a esse tema, mas também pela inscrição desse trabalho no campo das lutas pela moradia e pela moradia do aluguel em várias cidades do mundo, que é muito a nossa perspectiva nesse seminário. Antes que qualquer pessoa comece a perguntar por que chamar uma professora do norte global ou dos países do centro do capitalismo para fazer a nossa abertura, considerando a especificidade nossa aqui na periferia do capitalismo, me parece muito importante para entendermos o processo aqui, entendermos também sua inserção, seu diálogo com os processos mais globais, que não tenho a menor dúvida incidem sobre aqui, mas também estamos fazendo uma aposta que a partir da periferia do capitalismo podemos observar esses processos globais a partir da radicalidade da forma como eles acabam incidindo sobre processos altamente excludentes e por uma espécie de efeito bumerangue parecem agora também se manifestar em cidades no centro do capitalismo, numa história que nós aqui já conhecemos há muito tempo, mas que se renova mais uma vez e se transforma frente às transformações que acontecem numa esfera mais global do capitalismo e do papel do espaço construído e do espaço residencial dentro disso. Então, tendo feito essa apresentação, eu gostaria de imediatamente passar a palavra para a Desirê para que depois, na sequência, nós possamos fazer um debate aberto a todos via chat e via YouTube. Muito obrigado, é contigo, Desirê, te agradecendo muito a presença que deveria ser presencial, mas que um dia nós ainda vamos te trazer aqui para São Paulo. Obrigada, Desirê. Ok, eu acho que eu apenas me desmudei. Muito obrigada, Raquel. Só um momento, só um segundo. Desculpa, esqueci de pedir a todos que nós estamos com tradução simultânea. Então, se vocês pegarem na teclinha Interpretation, que está aqui na barra embaixo, onde tem participantes, de chat, escolham, por favor, a língua português, o canal do português, que aí vocês vão conseguir ouvir o nosso tradutor, Marcos, que eu já agradeço de antemão. Se escolherem o canal em inglês, vocês vão conseguir ouvir a Desirê em inglês. Desculpa, Desirê, muito obrigada. Thank you so much, Raquel. Thank you for organizing this conference. I know that in our current reality, organizing an international conference is even more challenging than it normally is, so I appreciate your kind words. I'm going to start sharing my screen. Just one moment. Okay. Sorry, my computer is just taking a moment. Okay. Okay. You should be able to see my slides now. Okay. Yeah, so thank you again for inviting me to speak at this conference. I only wish that I could be with you in person, but I guess we now get to have a much more intimate experience. I'm probably in your homes or offices right now. So thank you for sharing your homes and offices with me. The title of my talk today is Racialized Geographies of Financialization and I should mention that I'm working on this project with a colleague who's based at Georgia Tech. Her name is Elora Raymond and she does fantastic work on housing and finance and racial inequalities. So you should definitely check out her work. Okay. I'm going to do my best to speak slowly for the purposes of translation. As someone who lived in New York for a long time, this is a challenging task, but I will begin. So as the editors of the Radical Housing Journal pointed out in their editorial for their first issue, the 2008 crisis was quote, constitutive of new roots and formations of capital. Indeed, since 2008, housing financialization is being reconfigured. Financial markets now recognize that mortgage payments are not the only household payment that can be an asset base for financial products. Much of my recent work has focused on how rental housing is increasingly subject to treatment as a financial asset in the post 2008 era. Focusing on the United States, I show how the detached single-family home so characteristic of the suburban landscape and so symbolic of what Ananya Roy calls property citizenship, has been drawn into new relations of financialization after this seismic crisis in homeownership in 2008. So single-family homes have pretty much always been a big part of the rental market in the United States, but until recently, they had never been owned and managed at scale. Compared to apartment buildings, it was considered too costly and too inefficient to manage large pools, of scattered site, spatially heterogeneous properties. As a consequence, the single-family rental market has historically been dominated by small-scale investors who own one, two, or three properties. This fragmented ownership pattern presented an obstacle to structured finance opportunities, such as securitization, but this began to change after the crisis. Around 2012, large supplies of discounted property, constrained mortgage credit, and increased rental demand presented a big opportunity for a new model of financialization. Private equity investors were able to put together large, geographically dispersed portfolios of foreclosed homes, then rent them out, and finally, issue securitizations backed by rental income flows. In a phenomena I call the automated landlord, such investors relied on advances in digital technology to rapidly scale up their holdings in target markets, and to simplify the process of leasing and property management. So, the single-family rental market has undergone a structural change marked by an institutional concentration of ownership, and this has facilitated the rollout of a new financial asset class. Global investment giant Blackstone has been a key actor here. Indeed, Blackstone has been active in transforming rental markets throughout the world through their acquisition of distressed real estate assets, especially in countries hardest hit by the financial crisis, places like Ireland, Spain, and the United States. Blackstone's U.S. rental company Invitation Homes was largely responsible for making the single-family rental market into the corporate phenomenon and new asset class that it is today. After going public as a real estate investment trust in 2017, Blackstone exited their investment in Invitation Homes in 2019, and they sold about $1.7 billion worth of shares. But fast forward to the onset of the pandemic and today, with the reported $150 billion in liquid investment capital at its disposal and amid speculation about how the pandemic will reshape real estate markets, Blackstone just acquired a portfolio of 30,000 single family rental homes. That's right. Just a year after they exited their investment in Invitation Homes, they're now re-entering the corporate single family market that they are largely responsible for creating. This move by Blackstone suggests that rental housing remains a central focus for strategies of financial accumulation in the COVID era. Today, Raquel has asked that I tell you about the trajectory of rental housing financialization, and I promised I will do that, but I want to do this by placing financialization in the wider context of racial capitalism. The central insight of racial capitalism is that racism and capitalism are fundamentally intertwined. This insight has not been thoroughly developed in relation to financialization generally, or the financialization of housing specifically. A recent high-level review of financial geographies of housing and real estate hardly mentioned race. It included one reference to increasing indebtedness among more vulnerable groups, including but not limited to ethnic racial minorities, migrants, elderly women, and a range of social groups vulnerable to labor market shocks. I ask, how can we witness the role of housing financialization in racialized social inequalities and fail to contend with racial capitalism? And how can we move toward housing justice without recognizing how struggles for justice are mediated by experiences of racialized economic dispossession? I argue that financial violence is racial violence. It is impossible to consider the trajectory of post-2008 financialization without attending to how it depends on and reproduces hierarchies of racial difference and perpetuates racialized dispossession. But it is equally important to avoid the trap of reducing racially subordinated communities to their experiences of oppression and domination. In order to formulate an emancipatory politics of housing, our analytic frame must also include housing movements led by Black, Brown, and Indigenous people. It is common for work concerned with housing financialization to feature race at various scales, the individual, the household, the neighborhood, to feature race as a variable without examining the logics that underpin the uneven impacts of what Manuel Albers calls the real estate financial complex. Allowing race to stand in for racism in this way neglects how racial difference has always driven the production of value in capitalism, including in housing markets. Chakravarti and Da Silva's query, what is it about Blackness and Latinidad that turns one's house and shelter into a death trap, evokes precisely this history. Their question foregrounds how racism's defining feature. In Ruthie Gilmore's words, the hierarchical and death-dealing abstraction of difference operate in housing. Housing financialization seeks to abstract away from history and away from lived experience through the quantitative grouping, representation, and differentiation of assets and social relations. Despite this process of abstraction, financialization does not lie outside of history or the social. Like other strategies of capitalist urbanization such as redlining, urban renewal, and social mixing, geographies of housing financialization bring a spatial form to hierarchies of death-dealing racial difference. Yet the long supply chains and numerous intermediaries involved in financial accumulation create distance between the actors initiating and enabling financializing projects and the often violent impacts of these projects on the ground. This abstraction does not merely rationalize and disembed housing and property from social relations. It obscures the violence of displacement and dispossession and legitimizes the reproduction of racial hierarchies in housing and property. Resisting financialization and conceiving housing justice require that we grapple with the spatial form that racial oppression takes while also recognizing the spatial imaginaries that transcend such hegemony. In the rest of my time today, I will situate post-2008 strategies of rental housing financialization in a framework of racialized expropriation, settler colonialism, and shifting techniques of abstraction. And so I hope you'll come away both with an understanding of the role of private equity and corporate landlords in rental housing markets and a new perspective from which to theorize financialization. I realize there are important differences between experiences of white supremacy and colonialism in Latin America and the U.S. And I look forward to hearing how these specificities might inform your work on financialization and rental housing. The relationship between racial differentiation and capital accumulation has been incompletely theorized throughout the voluminous literature concerned with financialization. This scholarship draws primarily on critical political economy, namely David Harvey's Marxian work. A central distinction between this starting point and theories of racial capitalism and settler colonialism is how primitive accumulation or accumulation by dispossession is theorized. Harvey's concept of accumulation through dispossession emphasizes the continuous role and persistence of primitive accumulation within capitalism. In other words, primitive accumulation was not only needed to jumpstart capitalism. Capitalism must routinely and repeatedly turn to dispossession of non-capitalist and or underdeveloped places and populations to save off crisis and secure further accumulation. However, Harvey's work does not attribute a specifically racialized character to accumulation by dispossession. scholars regularly invoke accumulation by dispossession to understand the coercive and violent waves of evictions and foreclosures seen in the wake of the 2008 crisis. Manuel Albers and colleagues have also theorized the financialization of rental housing in terms of accumulation by dispossession. In their framework, financialization 1.0 involves, quote, the original acquisition of decommodified and not fully commodified land and real estate by opportunistic investors using aggressive strategies. The primitive accumulation of financialization 1.0 enables financialization 2.0 which incorporates property into systems of long-term investment and rentiership, things like publicly listed real estate investment trusts. So, financialization 1.0 and 2.0 are understood as two moments in the broader cycle of accumulation by dispossession. But again, this cycle is conceptualized without reference to processes of racialization. And so, accounts of racial capitalism offer a critical intervention to how we can theorize accumulation by dispossession in work on housing financialization. Prior to Harvey's work, Cedric Robinson was already characterizing primitive accumulation as a continuous process within capitalism, while also demonstrating how capitalism initially unfolded in, quote, essentially racial directions, as have the regimes of accumulation that have followed. Accounts of racial capitalism underline how, in the words of Stuart Hall, quote, capitalist modernity has always advanced as much by the production and negotiation of difference as it has through enforcing saneness, standardization, and homogenization. This logic of difference underpins a hierarchical ordering of society. Those seen as most similar to the dominant group are assigned higher status and seen as more valuable. Those seen as different from the dominant group are assigned lower status and less value. The resulting hierarchy supports a process of racialized expropriation or accumulation by dispossession. Throughout the history of capitalism, such expropriation has disadvantaged racialized in relation to white subjects, peripheral in relation to core global regions and economically underdeveloped in relation to developed regions within nations. Both the Marxian and the Black radical tradition stress accumulation by dispossession as a continuous process and one that is structurally necessary to capitalism. But the Black radical tradition helps us understand how racial hierarchies of value have always shaped the sociospatial contours of this process. This theoretical orientation helps us attend to how a logic of difference animates the strategies, tactics, and consequences of housing financialization. Drawing on theories of racial capitalism can also better historicize our analyses by placing contemporary processes of housing financialization in a long succession of what Kianga Yamada-Taylor calls race for profit schemes in land and housing. Undertaken to preserve or restore profitability to capital, such schemes stretch back to the frontier and the plantation. Accepting that the production of racial difference is core to the production of value and capitalism entails recognizing the spatiality of this process. Racial differentiation produces some people and places as surplus, as waste, as excess, in a way that is central to capitalism in all its incarnations, including the present finance dominated era. In capitalist societies, racial division and subordination have always been necessary to producing value through real estate. The institution of private property is key to the operation of racial capitalism, particularly in settler societies like the United States. Forged in the crucible of colonialism and slavery and evolving together with notions of race, private property is a crucial apparatus of dispossession. As Brenna Bandar argues, contemporary understandings of property are rooted in, quote, the attribution of value to the lives of those deemed as having the capacity, will, and technology to appropriate, which in turn was contingent on prevailing concepts of race and racial difference, end quote. In this way, property not only makes space into a commodity, it also produces racial subjects with differing rightful claims to space. Discourses of black aspaciality and indigenous non-being render black and indigenous geographies available for emerging modes of accumulation through property. And here I'm drawing on Adam Bledsoe and Willie Jamal Wright's work on the anti-blackness of global capital. The occupants of racial capitalism's wastelands and edge spaces are understood as doubly incapable, both of appropriating land and of making home. willful practices of destruction that imperils subaltern geographies are intertwined with discourses of decay, contamination, and deterioration. These discourses are regularly used to classify such places as in need of being made habitable or being civilized. Devalorization like this, therefore, ushers in revalorization and successive rounds of accumulation, making racial violence through the systematic, finance-mediated under development of black spaces, routine and ordinary. Such violence is integral to creating opportunities for value in real estate markets. The settler colonial history of property in the Americas is inextricable from racial differentiation and subordination. KSU Park's study of foreclosure in colonial America demonstrates how the 2008 crisis is intimately tied to settler colonial commodification of property and theft of indigenous land. Park analyzes how English colonists exploited differences in indigenous conceptions of land and value to deliberately extend unpayable debts or predatory loans and induce indigenous people to mortgage their land. At the same time, colonists transformed long-standing English legal practices that had previously made it difficult to seize land from debtors. By restructuring property law to be dispossessory, i.e. normalizing the seizure of land to recover debts, they forged a new American conception of land as a fungible commodity. But we not only dwell with this history of how slavery and settler colonialism shaped real estate in generations past, their racializing logic still reverberate and remain fundamental to the operation of finance and housing markets today. Late 20th and early 21st century practices of predatory mortgage lending are inseparable from the violence of the plantation and of settler colonial expansion, as is the now nearly unquestioned notion of land as money. So by now, I hope I have demonstrated that financialization is properly understood in terms of racial capitalism. Now I want to turn to how financialization reproduces racial capitalism through techniques of abstraction. Here I am guided by Ruth Gilmore's insight that racism is, quote, a practice of abstraction, a death-dealing displacement of difference into hierarchies that organize relations. Linking speculative global finance and the reproduction of racial hierarchies in social life, housing financialization is a key site of racial abstraction. Today, financialization combines finance, data, and digital technologies with racial hierarchies. The result is what Ruha Benjamin describes as the new gym code in which race is abstracted into risk by innovating digital technologies in which algorithmic bias is hidden with the veneer of automated objectivity. So today's colorblind financial systems mark an important shift from earlier eras when racialization processes mapped race onto the body and onto the skin, employing epistemologies based on sight and naturalizing the resulting caste system with claims of medical and scientific objectivity. such mapping also projected racialization onto space, for example, through red lining maps that index investment risk to observations of racial and ethnic population change or stability. Today, technology such as credit reporting databases rather than skin color per se are the system in which credit is priced and allocated to individuals and places. Often, these models compare individuals to statistical models so that stratification is not based on individual histories but on statistical associations to risk factors. Nevertheless, these models continue to price, allocate, and deny access to housing and property in ways that map onto longstanding racial divides. segregation, dispossession, and displacement today are actualized through abstract, seemingly colorblind financial processes, allowing contemporary financial systems to produce disparate impacts while denying any role in differentiating between racialized bodies or places. As racial formations are incorporated into digitized financial systems, the assumed objectivity and opacity of software and algorithms provide the naturalness that the biological sciences once provided in earlier eras. The institutional complexity and black box nature of financial systems operate as a screen over the violence of displacement and deprivation occurring in commodified housing systems. As Sage Ponder and Michael Almstead observe, the harms resulting from financialization, quote, are rarely recognized as violent because they frequently lack immediately identifiable perpetrators and or relations of cause and effect. Such abstract violence is often attributed to objective market conditions rather than the social relations that produce racialized expropriation. The effect is to make financial violence invisible. The use of finance to enact racial hierarchies isn't new. These practices stretch back into the dawn of imperial capitalism. What is new since the late 20th century is the combination of finance with automated and digitized technologies as a mean of governing the allocation of investment, wealth, property, and access to place. Housing financialization reconfigures the death dealing abstraction of racism, shifting it away from systems of individual bias and racialized bodies and into automated systems. In the 2000s, the system of extraction through racialized abstraction moved toward crisis. The volume of loads needed to keep the securitization machine running in the years before 2008 meant that the financial tactics that had long been applied to black urban spaces were rolled out to sunbelt suburbs and growing shares of white borrowers. Subsequently, nearly 8 million households went through foreclosure between 2007 and 2017. And so the foreclosure crisis briefly overspilled longstanding racial geographies of dispossession brought by financial tactics because they came to touch the suburbs and white households. This led Elvin Wiley and colleagues to argue in 2012 that quote, the devastation brought by deregulated mortgage capital threatened the home equity premium so long promised by American white privilege. But more than a decade after 2008, the crisis can clearly be seen and understood not as a moment of exception from racial capitalism, but a critical moment in its replication and reformulation. We can see this reformulation happening in the rental market through contract sales and evictions led by private equity investors. After the violence of racialized dispossession offered by predatory lending practices, these investors are resurrecting racially exploitative mechanisms of home purchase and undertaking aggressive eviction practices in ways that continue to make home a racialized death trap. So the status of housing as a financial asset has only been entrenched and deepened since 2008. This is due to the way the federal government largely left recovery to the market and to years of record low interest rates, which have encouraged the growth of alternative investment strategies, including real estate and private equity. Meanwhile, the turnover, disinvestment, and housing insecurity affecting black neighborhoods through the 2008 crisis and the uneven recovery has created surplus space for accumulation. The return of land contract sales after 2008 highlights the importance of attending to how a logic of hierarchical difference operates in housing financialization and the importance of observing the continuity of this logic across different eras of capitalism. Land contracts or contract for deed enable buyers without access to mainstream mortgage credit to buy a home by putting money down and paying in installments. They only receive title and start to build equity when they have paid off the principal in full. So contract sales are a version of renting to own. And they were widespread as a means for black people to buy homes in the segregated real estate markets before the Fair Housing Act. Contract for deed is associated with abusive terms and practices that often lead to foreclosure or repossession by the original seller, including high interest rates, wide latitude to evict buyers, and the sale of properties that are unfit for habitation. The land contract sales of the 20th century were made possible by how racial hierarchies were projected onto space and how that starved black geographies of access to mortgage credit. Today, the land contract has returned as an instrument for finding profit in otherwise devalued landscapes. A broad range of actors have long deployed land contracts, but the bulk disposition of foreclosed homes by public institutions after 2008 enabled new actors to engage in contract sales, in particular nationally coordinated private equity firms who were able to raise capital from wealthy investors and pension funds. The investors engaging in contract selling are most active in black metropolitan areas and black neighborhoods. So these are landscapes that were destabilized by predatory subprime lending and the foreclosure crisis, landscapes that were then shut out of recovery from the great recession, and landscapes that are now beset by negative equity and low value properties that banks have pretty much stopped financing. Buyers in such community are therefore made vulnerable by poor credit or incomes that are not sufficient to qualify for traditional mortgages and their limited access to mainstream financial institutions. Acting in the market created when government agencies and mortgage giants Fannie Mae and Freddie Mac began to sell entire portfolios of homes to investors. Today, we see firms such as Harbor, Stonecrest, and Vision engaging in the same kinds of practices that local actors used in the mid 20th century. These firms are selling derelict homes at high interest rates. They're offering contracts that give buyers very little protection, and they're selling homes at substantial markups from their acquisition costs without making improvements to the property. Under this business model, buyers often forfeit the contract and leave the property after being unable to make repairs or comply with local regulations, but not before they use up their savings or take on additional debt. The turn of tenants in and out of the same property tips it into further disrepair and adds to the deterioration of the neighborhood. The resurfacing of contract sales wielded by corporate investors links numerous moments in the long history of racial capitalism while also adding on to this history. And you can see that in this slide where I've juxtaposed protests again, protests by contract buyers in Chicago in 1978 with today's geography of contract sales in Chicago, which, as you can see, cluster in majority Black neighborhoods, these kind of darker blue areas. So while one set of private equity firms is reviving a predatory version of rent to own, another set has become more traditional landlords. Global investment giants like Blackstone, Cerberus, and Colony Capital became some of the nation's biggest property owners through buying foreclosed homes by the thousands and then converting them to rental housing. And unlike traditional landlords, these actors are not just collecting rent checks. They're bundling those rent checks into financial assets, similar to mortgage-backed securities. And they're also selling shares in real estate investment trusts. So as tenants are kind of being connected into relationships with bondholders and shareholders, we see how corporate landlords are adjusting the social relations of rent in order to accommodate financial accumulation strategies. Whereas private equity contract selling is more deeply entrenched in the Midwest part of the U.S., the geography of corporate landlords tilts towards the Sun Belt. Places in the south and west of the country, such as Phoenix, Dallas, and Tampa. And these places tend to have a greater supply of newer homes. Within this Sun Belt geography, single-family rentals have grown most in older and racially and ethnically diverse suburbs. Places that experienced low property values before 2008, more foreclosures during the crisis, and slower recovery afterwards. Despite the diverging regional geographies of contract sales and private equity landlords, both are contributing to racialized housing precarity. And in the case of corporate landlords, the mechanism for this precarity is evictions. The practices of corporate single-family landlords demonstrates the central role of abstraction via automated and digitized technologies in the current form of financial racial capitalism. The scale of their operations with portfolios of tens of thousands of properties means that such actors rely on acquisition algorithms to evaluate properties and neighborhoods for or investment, digital platforms to manage properties and tenants at a distance, and automated eviction filings to govern compliance with rent payment. These technologies incorporate and reproduce enduring patterns of racial domination, a point evident both in the geography of these portfolios and in the material impacts of eviction. While Matt Desmond's work has shown that eviction is alarmingly common, in Desmond's research, the landlords have a face. They are people. But eviction is even more routine for tenants of large, faceless, institutional investors like American Homes for Rent and Invitation Homes. In Atlanta, such corporate landlords were more than three times as likely to initiate eviction compared with mom-and-pop landlords. In Memphis, which you see a map of on this slide, in Memphis, a city with one of the highest percentage Black populations in the country and the greatest decline in owner-occupied homes since 2008, private equity firm Cerberus Capital Management has become the largest landlord of single-family rental homes through its company, First Key. The company filed for eviction much more aggressively than other area landlords, and as this map shows, their filings are concentrated in majority non-white neighborhoods. The eviction practices of corporate landlords echo the practices of loan servicers in the 2008 crisis. Servicers were motivated to draw out the process of foreclosure in order to gain additional profits through fees and charges that they added on to mortgage debt, which in turn buried homeowners deeper in debt and made it harder for them to gain control of their home and stay in their homes. The scale of rental portfolios of corporate landlords means that they can substantially increase their profits through routine automated eviction filings, piling on late fees, court fees, and other costs on to past due rent, even if, like Cerberus' Memphis portfolio, their properties are beset by housing code violations. Invitational homes generated $2 million this way in 2017 through this kind of adding on of charges and fees to eviction filings. So in the current phase of racial capitalism, this violence is implemented abstractly, worked through the assumed neutrality and objectivity of algorithmic systems. Nevertheless, such systems produce intimately felt material impacts of eviction for racially subordinated communities, communities that have already been sacrificed to financial accumulation many times over. Financial tactics of accumulation via the housing market have shifted following the foreclosure crisis. They now extend beyond mortgage lending to include speculative bulk ownership of homes by financial actors. Despite involving some different tactics than before the crisis, post-2008 financialization demonstrates the persistence of what Ananya Roy calls foundational dispossession, wherein tenuous claims to personhood make home, in Roy's words, a lived experience of loss, or, as Chakravarti and Da Silva say, a death trap. Financial violence is racial violence. Because financial capitalism is fundamentally a project of racial domination, studying and theorizing housing financialization demands understanding this process in terms of racial capitalism. While I relate empirical examples from the U.S. with its specific history, neither racial capitalism nor financialization is unique to the U.S. Critical accounts of housing financialization emphasize capitalist dynamics of dispossession, but they rarely acknowledge the racial hierarchies that co-evolved with capitalism and private property, and the racial practice on which capitalism still depends today. There are two main consequences to this blind spot. First, geographies of financialization often neglect how, in the words of Chakravarti and Da Silva, quote, new territories of consumption and investment have been mapped onto previous racial and colonial discourses and practices. This omission is no doubt a result of historical frames largely limited to the late 20th and early 21st century. Such analyses reinforce the mistaken notion of our current period of financial capitalism as exceptional. And in so doing, they neglect how contemporary financialization contains and reproduces racial logics and violence embedded in capitalism since its inception. Scholarship on housing financialization must contend with the long-standing function of what Aaron McElroy calls, quote, property as a technology of racial dispossession, end quote. Without this history, the politics of 21st century processes of racialized banishment and accumulation are simply illegible. Second, the failure to theorize financialization in terms of racial capitalism also challenges the formulation of the emancipatory of politics. Characterized by colorblind techniques of financial abstraction that, in Ruthie Gilmore's terms, displace difference into hierarchy, financialization perpetuates the division and differential subordination of white and non-white places. However, analyzing racially subordinated communities only in terms of their experience of oppression and domination can only serve to reify these differences. This is an analytic dead end, one that reduces Black life to the violence and terror practiced by white people, real estate, and public policy. I'm quoting Keanu Yamada-Taylor again. So this kind of path of analysis only reproduces the abstract violence of financialization by excluding from the frame the Black radical tradition contained in culture, history, and social consciousness. Collective resistance and emancipatory social change is not carried out by the abstracted and aggregated assets that are the basis for financial capitalism. It is instead carried out by embodied and emplaced people with a shared consciousness shaped by, in Cedric Robinson's words, historical struggles for liberation. As we exit the post-foreclosure crisis recovery period and tilt into another housing crisis driven by the COVID-19 economic recession, we must remember the lessons of the past decade. Centering Black, Brown, and Indigenous housing struggles is core to understanding techniques of economic subordination through housing and financial markets. This attention to struggle brings into the frame people who have deep and complex bonds with place with the land they live upon. Bonds that at once exceed and are undermined by financialization. Take the work of Bombs for Housing, a group of homeless and marginally housed Black mothers who, in late 2019, occupied a vacant Oakland, California home owned by a corporate investor. Their struggle does not only expose the violence of fix and flip investors who are capitalizing on longstanding and recent dispossession to revalorize a historically Black neighborhood. It also demonstrates what Catherine McHitrick terms an oppositional geography, one produced by Black women. Member Talani King asserted claims to a home in Oakland in terms of her humanity and a politics of care and belonging. She states, I am someone. I deserve a house. I am a human being. I have lived in this community. I grew up here. I deserve to live in Oakland. In expressing this sense of place, Moms for Housing lay, and I draw on McHitrick again here, they lay, quote, demands on spatial arrangements and contest, re-spatialize, and inhabit the uninhabitable, producing new forms of life that assert new geographic formulations, end quote. Bringing such struggles into our frame of analysis de-centers the abjection and suffering that tends to characterize scholarship on the geographies of racially subordinated groups. Scholars across geography, urban studies, and planning, among other fields, have attended perceptively to the process of financialization and how it has overflowed mortgaged home ownership to shape rental housing and other forms of dwellings, such as social housing and care homes and student housing. Such work can be strengthened, though, by engaging with the framework of racial capitalism to better historicize housing financialization and its attendant dispossession. That is, financialization may be placed in a much longer line of land and housing schemes where capital accumulation is predicated on the racialization of people and place. This perspective brings questions of property as a site of racial domination into scholarship on housing financialization. And such questions, I think, are particularly important as digitized financial techniques naturalize and put an objective face on racial violence. However, it is also vital to shift away from reproducing this naturalization of violence in our own work and to move toward emancipatory geographies of housing. Thanks so much for your attention and that's it for my talk. So I'm looking forward to hearing your questions. Thank you. I'm looking forward to hearing your questions. In all of these connections, this was a problem that we had here. Exactly in terms of this, we're going to open now for questions. I'm going to start reading the questions, but I'm going to translate, if it's simultaneously, the question and the answer. Desiree, I'm going to translate the question and the answer, because Marcos are having problems with his internet. So, but no problem, I'm going to do the translation, not simultaneously after, but I'm going to translate. We have two questions, we have already two questions here. Question for Desiree, what are the outcomes of the process of racialized expropriation and exclusion from the housing markets? What happens after eviction is homelessness or more relevant than informal housing strategies, such as overcrowding or sub-leasing? It is possible to see informal settlements in any of those states in the U.S. In the Latin American way, the region has produced self-built housing units, favelas, villas, etc. Any practice of resistance on housing expectations, rearrangement of the evicted families? Thank you very much. I'm going to translate to Portuguese. Então, a pergunta aqui é qual é a consequência do processo da expropriação e exclusão racializada do mercado de moradia? A pergunta é se o destino das pessoas que são despejadas, qual é o destino? É simplesmente virar uma população de rua? Porque no caso da América Latina, ou outras situações mais informais do tipo sub-leasing, do tipo super congestionamento de visão da casa com outras famílias, se já estão acontecendo coisas como acontecem na América Latina, de acontecerem assentamentos precários e informais nos Estados Unidos. So, Desiree, can you reply? And I will add another one. So, we have two questions at the same time. It will be very interesting also for you to talk a little bit about more general movements over rent and initiatives like rent regulation and rent control as a response to that and how much, how you evaluate this type of movement in the U.S. presently. I asked if we can also identify the broader movements of insurance control and regulation of insurance happening in the U.S. and what type of things are happening as a response to that type of movement, and it's more variation there. Okay. Okay. Thank you for those questions. Great questions. So, I think you saw I put a link in the chat and was sharing my screen to show this story in the New York Times. So, this is in response to the first question about what happens after eviction. And so, speaking about, in particular, about the Bay Area and especially Oakland, which is the site of the Moms for Housing occupation of this investor-owned home, we do see an incredible level of homelessness that is also translating into encampments with tents, trailers, RVs, cars. And these, you know, are now really starting to resemble, yeah, to resemble, you know, informal settlements. And the article that I linked to, in particular, kind of compares this camp in Oakland, which is called the Jungle, with a camping, I think, in Mexico City. And, in fact, what we see is that the camp and, you know, the informal settlement in Mexico City has, like, a better level of infrastructure in that it actually has, you know, some toilets and some access to water and things like this that the camp in Oakland lacks. And so, we see, too, that this kind of homelessness in Oakland and elsewhere is incredibly racialized. So, in particular, Oakland, you know, has a long history as a Black city, as a chocolate city. And we see that as processes of gentrification and processes of dispossession following the mortgage crisis, we have seen that the Black population is being pushed out of Oakland and moving into, you know, kind of the periphery of the Bay Area. So, we see this kind of material unmaking of a Black geography. And we also see that Black people, while they account for now a small minority of the population in Oakland, are dramatically overrepresented in the population of the homeless here. So, it's a long way of answering the question that we see all of the things that the person who asked the question mentioned. We see homelessness, we see strategies of informal housing, we see a kind of dispersal of people from, you know, urban cores that they historically had some kind of claim on and a foothold in, and we see them kind of being displaced to the periphery of the region. But we also do see a lot of resistance and movements, right? Wait, wait, just one, hold on. Yeah, translate, yeah. Translate the first one. So, in relation to this question, it's, in fact, what can we observe, empirically, she's referring to especially a Bay Area, a Bay Area, a Bay Area, where we have the Bay Area in San Francisco, and, particularly, she's referring to Oakland, and Oakland is already known historically as a city negra, a chocolate city, a city chocolate, a city with a majority of population negra, with a geography of negra in the neighborhoods, and that this is completely dismantling completely, a partir dessas crises de moradia e dos despejos e das foreclosures, as execuções hipotecárias dos despejos, e que vai se encontrar todas essas situações que foram mencionadas na pergunta. Então, a população de rua, aumentando a população de rua bastante, acampamentos, acampamentos do tipo, ela colocou o link para uma matéria ali do New York Times que mostra acampamento com tenda, com trailer, com carro, pessoas vivendo assim, mas também um processo de dispersão para as periferias. Então, meio desmontando o tecido urbano da moradia negra que existia em Oakland e dispersando isso num território muito vasto. Ok, then you can go to the second one. Agora ela vai responder a segunda, que é a questão dos movimentos de resistência que estão acontecendo. Sim. Sim. Ok, so movements, resistance. We see a kind of broad array of renters' movements and movements by houseless people. So the Moms for Housing movement is a good example of some of the more militant kinds of strategies that are being used. Right, so we see the occupations of properties and the kind of strategic occupation of properties that are owned either by, you know, investors, corporate investors who are, you know, absentee landlords or properties that are owned by the state, by public housing authorities. And so we have seen obviously the Moms for Housing movement, there's other kind of precursors to Moms for Housing I would mention, such as the Chicago Eviction Defense League, which draws on models from the Shack Dwellers movement in South Africa in particular. And there's also, even before that, there was the Take Back the Land movement in Miami, which similarly occupied, you know, foreclosed homes in the aftermath of the closure crisis. So there's a strand of resistance that focuses on, it is insurgent, and it focuses on reclaiming properties and claiming them for use value rather than exchange value. And on the other end, on the other end, I would mention things like tenant unions, which we are starting to see become more and more popularized. I put a link in the chat to the Housing Justice for All movement, which is kind of a coalition of different housing groups in New York State that had great success last year in strengthening rent regulations, strengthening eviction protections, and doing that throughout New York State, whereas historically, New York City has kind of has had the strongest rent regulations and other places in the state have had less protection. We see tenant unions popping up not only in places like, you know, New York City, but also in places like Kansas City. So this model is is being popularized. But we also see that, you know, investors are mobilizing against the strengthening of protections for tenants. So invitation homes and similar interests have have, you know, been donating to political campaigns that seek to undermine efforts to expand tenant protections to single family homes in California. So there's a mix of kind of insurgent strategies, traditional kind of organizing and activism. But there is definitely also a backlash to this by capital, of course. I will translate, you know, to the response to the movements and the resistance of this process that she has been able to describe. So she mentions first some movements of insurgent, which are going to be surgically that are going to be surgically in the United States. Some of these things, for example, are occupations. At my Discordia, this is aissist. Okay. That's a little bit. Story to see surrounded by square lakes. You know, small apartments and houses do not. And, primarily, kappa. treatment. organizadas não ocupadas. Também aconteceu alguns movimentos, por exemplo, em Chicago, inspirados pelos movimentos africanos do Czech Dwellers International, de ocupações organizadas de casas vazias, ou o Take Back the Land, que foi um movimento, por exemplo, na região de Miami e outras, que também ocuparam casas que sofreram a execução hipotecária e a pessoa foi obrigada a sair, ocuparam para que a pessoa continuasse morando lá e não perdesse a sua casa. Ao mesmo tempo, também estão surgindo e crescendo os sindicatos de inquilinos nos Estados Unidos. Isso em vários lugares, em Nova Iorque, onde o movimento de inquilinos já tem uma história, é histórico, mas também, por exemplo, está aparecendo em Kansas, em regiões que não tinham movimentos de inquilinos. E os sindicatos de inquilinos também trabalham com greves de aluguel, rent strikes e movimentos de lobby por uma legislação de regulação dos aluguéis. Então, ela apresenta um movimento que foi exitoso, que é o Housing Justice for All, que é uma coalizão de movimentos de inquilinos no Estado de Nova Iorque. Isso é novidade, porque normalmente isso na cidade de Nova Iorque existia, mas no Estado de Nova Iorque, que conseguiu avançar muito em proteções contra o despejo e em regulações de aluguel. Acontece que a esses movimentos também insurgentes também tem uma contra-insurgência forte que está vindo dos grandes investidores. Então, por exemplo, Invitation Homes, que é um grande senhorio corporativo, que tem em vários lugares e vários estados, várias cidades norte-americanas, está financiando e financiou campanhas fortíssimas para poder desmontar legislações de proteção. Então, o que se vê é essa tensão entre um aumento nos protestos e nas insurgências, mas também um ataque e uma reorganização muito forte por parte do capital financeiro investido no mercado residencial. Então, há algumas outras perguntas que eu vou traduzir para vocês. Uma, eu vou ler isso em inglês, porque foi feito em inglês, e depois eu vou traduzir em português. Você vê o automático de aluguel como um pré-requisito para a financiação do single-family rental housing ou como algo que está apenas acelerando as trendes existentes existentes? Isso poderia ser feito de qualquer forma sem essas tecnologias? A pergunta é se você acha que aquilo que ela está chamando de automated landlords, que são as plataformas digitais de controle dos aluguéis, é um pré-requisito para a financiarização das casas individuais ou é alguma coisa que está simplesmente acelerando as tendências que já existiam, que poderiam acontecer de qualquer maneira sem essas tecnologias. E a segunda pergunta vem do Daniel Giavarotti, desirê saber dizer qual o tipo de inserção no mundo do trabalho que essa população que sofre os despejos se encontra atualmente, pelo menos depois da crise de 2008. Uma pergunta do Daniel Giavarotti. se você conhece o que é o tipo de inserção no mundo do trabalho de essas pessoas que estão sendo evitadas? Inserção, especialmente depois da crise de 2008. O tipo de trabalho de trabalho e trabalho de trabalho e a terceira pergunta do Anderson Kazu Nakano, o racismo estrutural e a dispossessão racial estão incrustadas no capitalismo desde as suas origens. Como fazer lutas estruturais? Então, o que o Anderson Kazu é dizendo é que o racismo estrutural e a dispossessão racial são totalmente estruturamente imbebbed no capitalismo desde as suas origens. Então, como podemos fazer lutas estruturais? Eu vou parar por aí e depois eu continuo com as próximas perguntas. E aí, ok. Ok, thank you. Great questions. I will do my best to answer them. So, is the automated landlord a prerequisite for the financialization of single-family rental housing? So, I see digital technologies as a necessary but not sufficient condition for this mode of financialization. I think that without the historic price dislocations that we saw after 2008, without the increased rental demands that we saw after 2008, without the kinds of, you know, central bank policies, low interest rates, all of that. So, there are a lot of enabling conditions, right, that, like, drew investors to this market. But, I mean, these structures, these single-family homes represent a huge challenge to, you know, to manage on a large scale, right? So, we're talking about homes that were, you know, built at different times, even though investors kind of were attracted more to recently built homes, homes built in the 90s and 2000s. We're talking about homes that, while they might be in the same city, are not in the same neighborhood necessarily or the same streets. And so, you know, the challenge of, like, property management is huge. And I think that, you know, that is something that simply could not have been done without the kinds of advances in digital technology that we've seen, particularly since 2008, right? So, remember, with we, you know, almost in the immediate aftermath of the 2008 crisis, we saw this kind of tech boom happening, right? And so, I think it's really those two things coinciding. I think it's the way the tech boom coincides with the housing crisis and the financial crisis that together enable the financialization of single-family rental housing. Because it enables you to acquire properties in markets quite quickly before property values recover. and it allows you to manage properties at scale, even though they're kind of scattered all over the place and they're not standardly constructed, right? So, that's what I would say about these trends because we really, like, we did not see a trend toward more corporate investment in single-family rental homes until after the crisis. Like, this was very new. Well, let me say that. We'll be here all night. Yeah. So, I'm going to translate this first answer. Well, the question of the digital technologies are a necessary condition, but not enough. To understand this process, evidently, there were several factors that ended up converging for the new market. Like, for example, the policy that the central bank established, os bancos centrais estabeleceram na recuperação pós-crise, o aumento da demanda da moradia do aluguel com a crise das políticas de casa própria, e eu já acrescento aqui por minha vez, a total ausência de políticas públicas depois da crise. Essas várias condições vão convergir para levar os investidores para esse mercado, criando esse enorme mercado de aluguel. Mas, a questão é que esse mercado de aluguel, ele tinha um desafio enorme, que é o desafio da escala, como é que você consegue fazer uma administração desses imóveis? Eles, primeiro, um número enorme, segundo, coisas muito diferentes, localizadas em lugares muito diferentes e dispersos. Bom, aí a questão da tecnologia digital foi essencial, e isso também aconteceu, porque logo depois da crise de 2008, você tem um boom tech. Então, você vai, também através disso, criar essa nova condição de administração. e aí isso realmente para a questão da administração desse parque de aluguel tão grande, a questão da tecnologia digital foi essencial. Sorry. Yeah, you can go to the second one. Yeah. Okay. I must admit, I don't know a lot about the work worlds of people who were evicted in the 2008 crisis. so I would say a kind of a general answer in terms of what we know about workers in the U.S. So, obviously, workers in the U.S. have been facing kind of a very like decades-long process of being made more precarious, having less employment security, lower wages, and kind of less protections at work and less ability to participate in labor unions. So this is a long-standing trend and in part because of the rise of, you know, platform capitalism in the aftermath of the 2008 financial crisis, we see this kind of, you know, the gig worker as, you know, as kind of a relation that I think is permeating society in really profound ways. In terms of, you know, people especially, you know, affected by eviction and foreclosure, I mean, I think the, like, the range of people affected by that process is quite broad and so there's bound to be a lot of diversity in terms of their attachment to the world of work, what kinds of jobs they face and so forth, but we know that work is, you know, growing increasingly contingent, insecure, and informal in the U.S., and that is in part associated with the tech economy, the rise of gig work. Sorry that I can't speak more profoundly about that question because I do think it's an important one. Bom, ela considera que essa pergunta da relação das pessoas afetadas por despejo, qual a sua inserção laboral no mundo do trabalho, a pergunta do Daniel, ela diz que ela acha que essa pergunta é muito relevante, mas ela não tem uma resposta muito precisa exatamente qual é a inserção laboral das pessoas que foram, sofreram despejo ou execuções hipotecárias. O que ela pode dizer é dar um quadro mais geral do que está acontecendo com a força do trabalho e com o trabalho em geral nos Estados Unidos. Ela não está falando assim, décadas, décadas de precarização do trabalho, décadas de muito menos segurança laboral, décadas de relações de trabalho muito menos estáveis e levantando como foi crescendo o capitalismo de plataforma constituindo o que ela está chamando aqui de Jag Worker, que acho que nós aqui chamamos de uberização do trabalho, que está transformando o mundo do trabalho de uma maneira muito profunda nos Estados Unidos. Ela acredita que, em geral, as pessoas que foram, sofreram despejo, têm sofrido despejo, elas têm evidentemente uma diversidade de inserções laborais, mas que sim há um processo de precarização crescente, galopante e que sim pode ter uma relação também com isso. Ok? So, a última é de Anderson Cazu sobre racismo estrutural. Sim. Sim. ótimo pergunta. E acho que há poucas maneiras para pensar sobre essa pergunta. Acho que a primeira resposta, e eu sei que isso pode ser um para pesquisar para dizer que precisamos mais pesquisar, mas acho que que porque tanto de o trabalho não engajar com estrutural racismo, eu acho que a primeira step é introduzir essa aspect into a análise e a grapple com essa lógica de hierarquial racial diferença e como isso faz financiamento. E eu acho que é que é importante If we look at this history of struggle and revolution, it becomes, like Cedric Robinson has a really great way of talking about the Black radical tradition, but I won't try to reproduce here, but there's this historical consciousness of struggle that becomes really important as you kind of incorporate this perspective, right? And so in that sense, it's not that it doesn't matter if the struggle is successful or not, but there's like something important and significant about seeing any one individual struggle as part of a longer succession of contestation and kind of like emancipatory struggle. So I think that's one way of thinking about this question, right, rather than looking at only at our current or like very recent history and thinking about, you know, struggles for structural change in that way. We can kind of embed current struggles in a longer history. I think that's important to do. I think in a more, like on a more pragmatic level, one thing that is really important that has not been done very much is to link up the sources of capital that fund these investments with the consequences of these investments. So in the US, and I'm not sure if the same is true in Latin America, but in the US, much of the funding that goes into these investments comes from public pension funds, right? And so you have this situation where, you know, my retirement funds are, you know, going into these investments that, you know, I may not personally agree with, right? And so you have, you know, workers kind of embedded into the reproduction of this system in a way that hasn't necessarily like been made clear through research. And so I think one strategy would be to look much more concretely at the links between, you know, pension funds and predatory investment strategies and try to, you know, do some of the work of linking up these struggles. There are already some examples of groups like hedge clippers and other groups that are kind of doing activism around trying to get their pension funds to disinvest from these kinds of investment strategies. But I think there's a lot more room to kind of link up these worlds, to link up the source of capital with, you know, the impacts of investments on the ground. I'll stop there. Obrigada. Obrigada. Eu vou aqui traduzir ao mesmo tempo que vamos encerrar as inscrições para que já tenha mais três questões aqui e prometemos para nós mesmos que a gente saia até às oito horas. Então, para responder a essa questão sobre o racismo estrutural, o que, claro, ela logo de cara fala, ela é assim, normalmente é até desagradável um pesquisador dizer que para enfrentar isso precisa mais pesquisa, mas realmente a questão dela é que os trabalhos que têm sido feitos para mostrar o processo de despossessão que acontece no âmbito da promoção da moradia no mercado, que não têm sido feitos, não têm sido trabalhados numa perspectiva racial e o que ela propõe é que a gente aprofunde muito mais uma leitura racializada desse processo até para poder pensar esse processo e a luta contra ele de uma forma mais estrutural e que isso, na verdade, vai requerer uma análise histórica para entender como um processo que se manifestou ao longo do tempo de diferentes formas, mas que essa perspectiva histórica, pensando na ideia das mudanças que são necessárias, elas também têm que ser entendidas como também uma história de luta, um reconhecimento e uma tomada de consciência sobre a história de resistência e luta, não no sentido de olhar essa história como um fracasso, no sentido de que ela não transformou as condições nas quais esse capitalismo racial se implementou, mas no sentido das pessoas entenderem sua própria atuação e a sua própria luta como parte de uma história muito mais longa de luta e que isso também, de alguma forma, fortalece a própria luta. E, finalmente, ela também apontou a importantíssima relação entre o papel dos fundos de pensão, especialmente dos fundos públicos de pensão e esse mercado residencial corporativo de aluguel que, na verdade, os grandes investidores desse mercado são os fundos de pensão dos trabalhadores e que é fundamental estabelecer as relações e os links entre essas lutas porque nós não sabemos, nós participamos dos fundos de pensão e não sabemos que o nosso dinheiro está envolvido nesse tipo de ação e, portanto, levantar essa questão e articular essas lutas também pode ser bastante importante. Eu vou aqui ler e traduzir as últimas questões. I'm going to read and translate the last three questions that we have so you can reply and we can finish at eight as we promised for ourselves. Trampaola Santoro, in the middle of your rise of corporate landlord's rise has a process of expanding market share, number three, that provides financing of smaller landlords. Do you think it's a phase of the process for transferring from mom-and-pop landlords for the corporate landlords? If you could talk a little more about that slide. No meio da apresentação dela, quando ela estava falando da emergência do senhorio corporativo, tinha no meio o número três expandindo o pedaço do mercado que financiava para pequenos landlords. A Paula está perguntando se isso é uma fase do processo de transformar daquilo que chama mom-and-pop landlords, que eram os donos de casas de aluguel, mamãe e papai, para os senhorios corporativos, se ela podia falar um pouco sobre isso. The second question is from Thais Sucumo. Tem informações sobre quem são os locatários desses imóveis? Por que a opção pelo aluguel? Qual a relação entre as rendas do aluguel e os custos de manutenção das propriedades? A pergunta da Thais, então, are there information sobre quem são os aluguel dos aluguel dos aluguel? Por que eles optam para aluguel? E qual é a relação entre aluguel que vem do aluguel que vem do aluguel e o custo de manter a propriedade? E a última minha pergunta diz respeito às intersecções entre direito à cidade, interesse imobiliário corporativo e controle pela violência policial. Como essas interações se fazem presentes nos Estados Unidos? Ah, desculpa, tem mais uma pergunta. This question relates to relationship intersection between right to the city real estate interests, corporate real estate interests and police violence control. What is the intersection between the three? And this is Rio the last one. Immigrants have added trillions of dollars to US housing wealth. On the other hand, mass deportation have impacted very bad the housing market. could you comment this racial housing market difference? Então, a última pergunta do Renato Balbin, os imigrantes trouxeram trilhões de dólares para a riqueza norte-americana, por outro lado, a deportação em massa impactou muito mal, teve um impacto muito negativo no mercado habitacional, você poderia comentar sobre essa diferença no mercado de housing, dinheiro trazido pelos imigrantes e a deportação em massa. Então, se você quiser misturar ou se você quiser ir um por um, é certo. Ok, ok, eu vou fazer o meu melhor. Ok, rapidamente, expandindo o compartilho share. Deixe-me voltar para o slide. Ok, so this graphic comes from a report I did with the right to the city alliance in 2014 when this corporate landlord was kind of like just emerging. The report is called The Rise of the Corporate Landlord and this stage of expanding market share by providing financing to smaller landlords. This trend actually, ok, so we, you know, we saw these landlords securitize rental income of the properties that they own, right? So they're issuing debt in order to leverage liquidity that they can use to pay themselves or acquire more properties or whatever. At the same time, we also started to see some of the same private equity firms rolling out mortgage lending operations to target small landlords. And so we saw like Colony Capital had a finance arm called Colony American Finance. Blackstone had one called B2R. I don't think either of those companies exist anymore. But so what they were doing is, you know, lending, you know, giving mortgages to landlords and then they were securitizing these loans. So they were securitizing landlord loans. I hope that makes sense. And so those are called multivorower securitizations. And those have continued but they're still like they're not that many. They're not a huge market. And I think what we have seen now increasingly is we are seeing digital platforms that are designed to facilitate investment from a distance. So Roofstock is a good example of a platform that is designed to make it very easy to buy and sell single family homes while being the tenants in the home. So you're transferring ownership rights but the same tenants stay. And this kind of platform was originally designed to help out corporate landlords as they kind of dump some properties in one market, add properties in another market. And what they found was that there was actually also a market for the kind of everyday investor. And so we see these rental homes being kind of bought and sold by perhaps someone who lives in San Francisco or New York, they can't afford to buy a home in one of those cities because the cost of housing is so high, but they can afford to buy an investment property in Cincinnati or St. Louis. So I think that's kind of what's happening in terms of smaller landlords and their relationship to these larger actors. Então, respondendo essa primeira pergunta, o que pode-se observar, e pensando um pouco a relação entre os pequenos proprietários e todo o processo de financiarização da moradia do aluguel. Então, não é só o grande senhorio corporativo, tem também formas de relacionar os pequenos proprietários de aluguel com os fluxos financeiros. Uma das primeiras formas foi como os proprietários de casas conseguiram securitizar as suas propriedades e como firmas de private equity ofereceram para essas pessoas a possibilidade de securitização das propriedades deles. E, basicamente, também emprestando para esses proprietários, fornecendo empréstimos para esses proprietários e usando a própria propriedade dessas casas para poder alavancar mais empréstimos, ou seja, juntando, através de uma única plataforma financeira, vários pequenos proprietários. Em seguida, também, apareceram as plataformas digitais que, inicialmente, começaram a surgir para poderem serem operadas pelos grandes senhorios corporativos, e um exemplo que ela está colocando aqui é do Roofstock, ela agora também oferece um serviço para você comprar e vender uma propriedade com o locatário dentro. Então, é uma forma também de estabelecer uma ligação entre pequenos proprietários de moradia de aluguel e esses circuitos financeiros mais amplos. Ok. Ok. The question of who are the renters, who's opting to rent, what's the relationship between rent and property maintenance. So, lots of people are renting. I think, you know, after the 2008 crisis, we saw like, just a massive increase in rental demand, right? So, this includes people who used to be homeowners and lost their homes to foreclosure. So, they have now a bad credit history, won't be able to buy homes for some time. We see people in general just struggling with more debt, student loan debt, credit card debt. We see, of course, like, the kind of, you know, increased employment precarity that I talked about before. And we also saw a constriction of mortgage credit, right? So, not only a tightening of mortgage credit in relation to, you know, the crazy days of, you know, 2005, but, like, a historical tightening of access to mortgage credit. So, they're kind of, like, fundamental, you know, like, structural conditions that have pushed people into renting, right? So, who opts for renting? A lot of people for the reasons that I mentioned. Who opts to rent single-family homes? So, these are people who have families, right, who want more space, who don't necessarily see themselves as, you know, urban apartment dwellers, but as people who want to live in a family home. Looking for, there's a, there's a very helpful article that I wanted to just mention quite quickly. Sorry for this. There's a great piece on the, kind of, the demographics of the tenants of single-family rental housing in the U.S. that really, kind of, lays out some more of these demographic characteristics. I'll pop a link in the chat. And so, one of the things that I find really interesting about the relationship between rent and property maintenance is that, like, these tenants have basically faced this landlord. Like, they never really interact with a person, right? And so, everything is happening, like, over the phone or the tablet or the computer. And I think this distance combined with people's desire to live in a family home works to the advantage of the landlord. it kind of creates, like, a sense of responsibility and ownership that I think is different than someone who lives in an apartment, right? And I think, you know, one of the things that happens is we see, kind of, like, the responsibilities and obligations of ownership being, kind of, shifted on to tenants of corporate landlords. Whether this looks like responsibility for maintaining the yard or cleaning the pool, this also looks like, you know, these landlords post videos to their website that are, like, maintenance and how-to videos and encourage tenants to, kind of, do repairs around the house. So I think there's, you know, there's a way in which the distance of this relationship, the particular spaces that people are living in, and the desire for, like, a family home results in, like, pushing some of the costs and obligations of ownership onto tenants. Então, respondendo que muitos tipos de pessoas estão alugando, especialmente ela está falando do aluguel de casas, não de apartamentos, porque tradicionalmente o aluguel de apartamentos era uma responsabilidade pela manutenção, inclusive, era do senhorio, do dono do apartamento. Então, o aluguel de casas, esse é o fenômeno novo, e muita gente que quer morar nessas casas, mas muita gente também que não consegue comprar as famosas casas de subúrbio, porque tem uma história ruim de crédito, porque está devendo, porque está devendo no cartão de crédito, porque tem uma precariedade laboral, e também porque depois de 2008 as condições de empréstimo de hipoteca, etc., pioraram, ficaram mais complicadas, mais fechadas, mais restritas. Então, mas o que é muito importante é que essas plataformas digitais de aluguel, elas também estabelecem uma distância, pensando no custo, nos custos de manutenção, cada vez menos é o proprietário que assume os custos de manutenção, e isso fica jogado para cima do locatário, e essa distância entre os dois, e também toda a estratégia que os proprietários fazem, digital, como você cuida do seu jardim, como você faz a manutenção da piscina, etc., vai jogando esses custos para os próprios locatários e aumentando, portanto, a rentabilidade dos proprietários. Ok? Nós estamos um minuto do tempo, então, talvez você possa responder às vezes duas vezes em uma vez. Sim. Para ser honesta, eu não tenho uma ótima resposta sobre a relação entre os imigrantes e housing e deputação. Eu me desculpe. Eu acho que há muito a lot para falar sobre isso, mas eu não conheço nada. Em termos do interesse entre o direito para a cidade e a corporate real estate e a polícia 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 look and think about the way Ruth Gilmore defines racism. So she defines racism as the state sanctioned or extra legal production and exploitation of group differentiated vulnerability to premature death. So we're thinking about racism as predisposing certain groups of people to premature death at the hands of the state or kind of extra legal forces. And so if we think about, you know, the death of Black people at the hands of the state, that is, you know, one extreme of racism. If we think about the violence of eviction and dispossession through the housing market, that is a slower form of that kind of predisposition to premature death. And so I think, you know, yes, like we need to be thinking these things together along a continuum and, you know, and yeah, like really trying to understand these connections. And also thinking about like, if we look at, if we look at places like Ferguson or Atlanta, right? Like these, like Ferguson is a suburb of St. Louis, right? And it's the kind of suburb that actually a lot of these corporate landlords and contracts, you know, contract sales investors, like it's been like, that that is the kind of geography that these investors have, have gone into. So we do see, like, in some sense, um, an overlap of these geographies of death at the hands of the state and, you know, this kind of slower process of, of violence at the hands of real estate capital. Okay. So, uh, ela não tem exatamente uma resposta pra última questão, a relação entre a questão dos imigrantes, o impacto do dinheiro dos imigrantes e também a deportação em massa no mercado imobiliário, mas imagina que sim, deve ter material. Aliás, esqueci de dizer também pra pergunta da Thais, que ela sugeriu ali também no chat, um artigo sobre a demografia, né, dos locatários, tá ali colocado no chat. Então, pra essa questão, né, entre a questão da violência policial, os despejos, esse processo de dispossessão, ela acha que essa questão é muito relevante, de que se a gente entende o racismo como a predisposição de certos grupos, a condenação de certos grupos a uma morte prematura nas mãos do Estado, se entendermos isso, é possível, sim, fazer uma conexão entre o tipo de repressão e violência policial racial, dirigida e recortada racialmente, e a violência dos processos de dispossessão e despejo. E ela diz que isso é possível se olhar empiricamente, né, no caso, por exemplo, de Ferguson, né, Ferguson é um subúrbio de San Luis, né, e ela tá usando exatamente o caso em que aconteceu e estourou um caso de violência racial nos Estados Unidos, que gerou todo um protesto e uma movimentação nacional e internacional, falou, bom, esse lugar é um lugar onde você encontra todo esse tipo de contract sales que ela apresentou na palestra dela, essa geografia da dispossessão é uma geografia que você consegue ler nesse território, então você tem aí uma relação mesmo entre o que é a violência estrutural racial do Estado e a violência do mercado imobiliário residencial, e ela para nesse ponto, é, 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 e nós aqui agradecemos demais a presença da Desirê, mas também agradecemos demais a presença de vocês, vocês, então, vocês, 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 vocês que estão aqui, que estão no YouTube, lembrando que a palestra da Desirê vai estar disponível, traduzida para todo mundo ver direitinho, e, a partir de amanhã, começamos a nossa maratona de dois dias, amanhã e depois, e dois dias também na semana que vem, com o terceiro dia de fechamento do nosso seminário sobre moradia de aluguel na América Latina, e, portanto, fiquem conosco no Zoom e no YouTube a partir de amanhã, thank you very much, Desirê, thank you all, and let's close this session because everybody, including me, is dying already, thank you, thank you, thank you so much, thank you, Rachel. Vamos embora, pessoal. Muito obrigada.